Nós sinalizamos que faríamos as becas e as camisetas com as marcas. Então nós temos um orçamento para a impressão da serigrafia de R$ 4,50, se não me engano. E havia, vocês sinalizaram, a possibilidade de doação das camisetas. Só que é assim, no início eram 50 alunos de, a previsão de 50 alunos de coral e 30 de violino, mais os professores e pessoas envolvidas. Hoje tem mais do que isso, né? Tanto no coral como no violino. Mesmo assim, vocês podem passar as cabeças? Podemos. Eu posso até confirmar agora. Posso dar uma ligadinha? Já pode. Você acredita que é mais 150 camisetas? 150 docentos? Não, a gente não precisa, 120 é suficiente. Tá, eu acredito que sim. Eu já vou ligar agora, já vou deixar isso certo agora. E daí, Cascais, a questão seria assim. Porque a gente ainda está num processo de... Vamos imprimir, está fazendo uma trígula ao verbo. A gente fez inscrição que não veio, a gente que ainda fez... Olha, nem que seja do clube. A gente faz consolidação. Ainda tem nada a pena, né? Porque isso dá muita visibilidade ao projeto. Lógico, nem se discute. Se com o salário do membro do nosso clube nós não pudermos pagar isso, a gente tem que desistir, né? Porque R$4,50 vezes R$120 vai dar R$600. É, a amixaria. Enquanto a isso não se discute. Podemos encaminhar. Não tem nada. Eles estão sabendo por outras pessoas. Em último caso, eu ouvi o pacto. Isso não pode parar. Eu acho maravilhosa a experiência que nós estamos tendo aqui. Há vendo com muito orgulho o violino ali, né? Ali, né? E para quem gosta de música erudita, isso é bom demais. Então, professor, por favor. E na reunião de hoje, com a Eletro Sul, vamos trabalhar no sentido de vermos a possibilidade de reedição do projeto no próximo ano. Quer dizer, qual a possibilidade de usar a Eletro Sul a renovar conosco o patrocínio no próximo ano? Aí é importante, né, professor? Que toda essa experiência com a Eletro Sul, ela está nos ensinando o calvário, o caminho das águas. Então, por isso até faço questão de filmar, registrar. E tomara que pelo Paraná inteiro, pelo Brasil inteiro, esse tipo de projeto se multiplique. Porque até eu estava lendo ontem, que faz parte agora do programa de governo, ensino de música. Aí eu vi, você mandou um arquivo, né? É. Se isso acontecer, nós seremos unidade complementar. Quer dizer, nós poderemos, lá em zona onde for necessário, pode levantar recursos. É o caso da compra do violino, da... Exatamente. Coisas muito melhores, né? Só que no projeto do governo, na lei, o ensino de música, ele não consiste simplesmente em dar aulas de música em horário... Não precisa incluir a música como uma disciplina no currículo. Isso é ruim. Na matriz curricular. Não, não precisa. Isso é ruim. O que está acontecendo? É. O problema, Cascais, é que se você pega o currículo, pega a matriz do Bom Jesus, por exemplo, você vai ter que tirar, para dedicar uma aula de música por semana, por exemplo, você vai ter que tirar uma aula de língua portuguesa, que vai fazer muita falta. Uma aula de matemática, ou de ciências, ou... Então, a ideia do governo, na lei, é de que a música seja incentivada nas escolas de diferentes formas. Como um eixo integrador, por exemplo, no currículo. Então, não precisa que tenha a aula de música, mas eventos, por exemplo, atividades extracurriculares. E com a ideia da escola integral, a música cai perfeitamente, né? Exatamente. É uma maneira de, à tarde, no horário complementar, a criança ter prazer em ficar na escola. Agora, naquele arquivo que você enviou, mostra a experiência do colégio Dom Pedro II, parece que é o Dom Pedro, né, Luiz de Angelo, que eles têm uma prioridade à música, né? Então, eles têm a disciplina de ensino de música em aulas formais. Eu gostei da reportagem da Rede Globo, até, mostrando uma escola onde o professor, até com latinha, estimulava as crianças a cantarem, né? Então, é algo fantástico, que mostra que a música, ela tem diversos níveis. Quer dizer, ela pode ser exercitada de uma maneira até amadora, assim, né? Até a mais sofisticada possível. Agora, gostar de música, né, e admirar a boa música, né, é importante pra a gente distrair e mostrar, alertar a criançada que a vida pode ser até melhor, né? Porque tem duas coisas, tá? Diversas coisas. Uma é ser músico profissional. A outra é você aprender a gostar da boa música. A terceira é você, como amador, nas horas vagas, tocar, pegar num violão a música, tocar pra se distrair. Quer dizer, a música, ela é um relaxante, se for usado como tal. É óbvio que vai ser excitante se a música for violenta ou coisa assim, né? Não é o nosso propósito. Nós queremos que a música seja, de fato, terapia e educação. E principalmente, instrumento musical que dá pra tocar sozinho. Isto, em qualquer ambiente, onde sentou, se pode tocar. Isto facilita fazer boa amizade também, sabe? E aí, pode até correr uma roda de cervejinha ou qualquer coisa assim. Passaram-se momentos agradáveis, né? E a música une aquele grupo todo. Em torno do cara que tá tocando violão, não foi? Turma canta. Passam momentos agradáveis. Esquece dos problemas. Isso desestresa as pessoas, né? A música tem uma, N finalidades, né? Além de gostoso ouvir, né? Está fazendo o bem para a alma das pessoas, né? Então, nós temos que avançar bastante nessa área. E principalmente quando... Deixa eu ver, em países envolvidos, a gente chega a ver, às vezes, centenas, milhares de crianças cantando juntas, né? Poxa vida, pra chegar a esse ponto, né? Quantas a energia que aí nasce, hein? Quanta disciplina, em termos de organização, de método, né? Quanto método, né? Pedagogia, motivação. Então, a nossa esperança é um dia encher, quem sabe, o centro cívico inteiro de crianças, né? E o maestro Rogério Krieger lá em cima, regendo centenas ou milhares de crianças. Curitiba, eu costumo fazer oficina de música, festival de música, porque não inscreveram em uma dessas também, né? Participar. Ela só vai pedir autorização do chefe... Tchau, tchau.